Tá sendo filmado, hein? Tira a bola da boca, Francisco! Quer aparecer também no vídeo? E você não sabe, ela estava descendo entre os dois, hein? Quer aparecer também? A bola da boca. A bola da boca. Eu acho que ele tinha visto. Elelotas pesquisadores poderiam vir a trinta e a proteção de todas as trinta. A bola da boca. Elelotas pesquisadores poderiam vir a trinta e proteção de todas as trinta. Certo! 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 Certo? Certo! Ué, não deixa de ser uma bolinha, né? Na bola murcha. Dá tchau, Francisco! Tchau! Woohoo! Tchau, Francisco! Tchau, Francisco! Tchau! 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 Tchau!